O projeto elaborado pelo nosso grupo consiste no sistema de Energy Harvesting a partir de um painel solar e de uma turbina. A energia capturada pela turbina irá acender um LED e o painel solar irá carregar uma bateria de backup que fornece energia ao Arduino e apresentará dados de potência em um painel LCD. Os principais desafios que superámos foram a regulação da tensão vinda do painel solar, assim como da turbina com o uso do Energy Harvestor. Outra dificuldade foi o dimensionamento do circuito de medição de potência, feito isto obtivemos o seguinte circuito pronto a montar. Música 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 O código necessário para dar display dos dados de potência no LCD é o seguinte. Inicialmente definimos as variáveis necessárias. Música Uma vez obtidos estes dados, demos print no LCD e enviamos o código para a placa. Feito isto, procedemos à testagem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto